O Scampo tinha 3 contas a nível 1000. Mas olha lá, o 10 está mesmo no Dortmund ou aquilo é tipo um evento? Mas eu estou para ver o gajo jogar à bala, mano. Não faz isso. O cara não deve jogar nada, só tem velocidade. Não, não tem. Ele joga de caralho. É. Por causa da velocidade. É só o homem mais rápido do mundo. Fecho. Quer dizer, ainda é. Ainda ninguém bateu o recorde dele, por isso. Mas eu já tenho uma certa idade, ou já não deve ser tão rápido que ganha. Possa, mas a comparar com os gajos do Dortmund, acho que é um bocado mais rápido. É o Mauro. É o Chimis. Sempre, sempre. Mauro, está em quanto por cento? Ai, meu gajo. Por que é que o Digamatos toma com a vida? Mauro, está em quanto por cento? É para tu perder-lhe os que ganhos. Mauro, estás-me a ouvir? Não, sou surdo. Isso está em quanto por cento? Não sei. Ainda está a preparar o Rádio de Venturação. Ah, vamos entrar lá para um casal. Ixi, mãe. Mete jogo. Não, mete jogo. Não, mete jogo mesmo. Ah, caça terrorista. Tu vai-te embora da PS1 até aí se instalar. O que é que está a instalar as mensagens? Eu vou... Essa banda social tem duas mensagens e é do Oliveira. Vou me lixo e vou deixar. Mas vai para o telemóvel importável e ir para o iPad ao mesmo tempo. Queres uma aposta? O pano lá já deve estar a dirigir. Olha, o Oliveira disse assim. Queres o Rainbow Six? Assim que eu vi isso, começou o jogo. Já estou como. Pronto, está a 0-0. Acabou de começar o jogo. Foi um timing também. Manda um abraço para o... Ah, querem um abraço? Diz aí quem é que são os meus fãs. Mande já um abraço. Mas eu quero já fazer live. Estou? Manda aí um abraço para mim, cara. Um abraço para o meu amigo João Antão. Muito obrigado. Para mim, cara. Um abraço para o Daniel Aleixo. Não, tem que ser Dani Bumbo. Dani Bumbo. Um abraço para o Dani Bumbo. Agora mandam um abraço para o Daniel Antão, cara. E um abraço para o Daniel Antão. Tudo com a minúscula sem espaço. E agora dois bichinhos de espaço. Para quem? Já pôram aqui um likezinho. Ah, calma. Mas é para dizer o que é que cada um tem que fazer, não é? Tem que ser aqui o... Sim, sim. O líder. O in-game líder. Mete um super chato ativo. Eu vou dar uma doação. Quanto? Só se for um milhão para cima. Calma. Então isto é assim. É assim. É assim. Queres que eu te mande? Não, espera. Ou é só isto. Isto é muito importante. Calma. Oh Diogo, não vais querer saber. Tu vais ver lá cada um, mano. Olha, tem uma pessoa a ver. Oh my god. Quem é? Sou eu? Eu não sou. É, tem uma pessoa a ver. Eu estou a jogar na própria rádio. Diz lá o Dani. Manda-lhe o bing. Eu estou a jogar na própria rádio. É assim. O que interessa é o conteúdo, não é? Ou seja, é uma bosta. Ou seja, não interessa nada no teu canal. Exatamente. Alguém me compreenda. Eu estou a jogar na rádio. Eu estou a jogar na rádio. Vou destruir as miras, cara. Ah, não pode jogar. Agora vais ver a live. Agora vais parar de jogar. Alguém tem um... Um teste. Mais teste. E aí, pô. Alguém tem um teste. Está lá o fluxo e vem atrás das miras. Ban-lhe o fluxo. Alguém ficou com o rasca no túmulo. Alguém ficou com o rasca no túmulo. É, não está o meu pôr. Sim, não está o meu pôr. Passou outro. Passou outro. Cuidado Twitch. Ok. Vou flashar, Alton. Vou flashar. Não tem nada flash neles. Ai, não é possível. Não é possível. Flashai. Olha o banho. Eu já não tenho banhos. Mas gastei uma naquela parede ali ao fundo. Consigo ver lá para dentro. Ao menos isso. Destrui a camara. Calma. Primeiro que eu destruí a camara. Aqui um. Até. Ah, já não tenho munição mas então 3 vezes o custo. Destruí a camara. Não sei se já tinham dado dano. Deixei. Defenda a sala proteja o biocontainer. Ah! Desculpa, Antão. Vai lá ver! Eu não subi o pano para aqui. Desculpa aí, Antão. Eu ia disparar para o outro. Eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Toma ela! Toma ela! Desculpa aí, então. Mas o varreiro mata. Está a matar as poeiras. Cala teu palhaço. Está a matar. Eu só te vejo aí embaixo, Otão. Olha, olha, olha. Otão. Só te vejo aí embaixo. O Otão está a cheirar um rabo de ar. Olha, é assim que se joga. Isto aqui eu vim na Pro League. Os gajos fazem isto às vezes. Quando precisam de ganhar fazem isto. Olha, não reforcem esta. Não reforcem esta. Eu com marilhas cheias, precisava de cagar-se. E eu dei o jogo. E perdeu o final. F***. 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 Isso é tudo isso. Cala teu palhaço. Mentiroso. Eu falo muito a sério. Se não sei que mandei essa câmera com um dia. O que é que é o barulho? Não vai ver na segunda. O que é que é a Valkyrie? Eu tenho que ficar vendo-me. Eu tenho que ficar vendo-me. Eu tenho um biológico. Quem está a ver minha live? Comenta aí. O que é que está a ver? O que é que está a ver? Comenta ai! Minha parte tem no oliva já Já estão a abrir os gays Eu estou a ter um gays atrás e já está no apagado Está vanyo voo Deixa eu ver as duas O que é que você passou? Nós é de mim ao vivo O que é que está a ver? Qualquer vez acontece uma espécie de merda Eu estou a mirar o albaixo para mirar Isto digam que o lado está a mirar Olha ai! Estou a dar fogo a mirar alguém E se banhando um coiso O que é que está gerando ele? É bom atas, senhor O que é que está a ver? Só não se espera de andar fora Não se espera de andar fora Ah, está nas escadas, ok. Está aí lá para cima. Está à meio de vida. À esquerda, à esquerda. 1x1. Será que Diogo Cruz vai conseguir? Não, não, não. Deve ir daí, daí, esquerda. Pelas escadas da biblioteca em cima de ti. Olha para essas escadas, olha para essas escadas. Desconto aí só. Olha, eu fico a ver a câmera, a ver se ela eu venho nestas escadas. Estão a usar a dor na altura. Estão a usar a dor na altura para essas escadas. Olha, ela está aí para essas escadas. Está a descer, está a descer. Está a picar, está a picar. Vai picar, cuidado. Começa a mirar. Marca, meu. É para foda-se, meu. Vai para a tua direita, vai para a tua direita. Vai para a tua direita. Vai para a tua direita. Está a conversar, a conversar. Não, não, não é aí, não é aí. É aquele túnel. Não, 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 não. Está lá, está lá na garagem. Atrás da armada da neve. Estou à esquerda, estou à esquerda. Aqui mesmo. Olha, três pessoas a ver. Olha, entrou, entrou. Aqui mesmo. Bem. Tenho jogado. Tenho três pessoas a ver. Quem são? Comenta aí. É o teu avô, a tua avó e a tua mãe. E o meu primo. E o seu primo. Exato. O teu irmão não vai, não é? Ah, não, o irmão não vai. Thatcher, vai Thatcher, dê-o. Hot Twitch. Eu tenho três pessoas a ver. Acho que nunca tive tantas pessoas ao mesmo tempo a ver. É o Murilas e é o meu irmão. E outra é a melhor voz. Acho que é a cozinha. Tenho certeza. O que eu estou a ouvir parece ser cozinha. Ah, é que sim. Maravilha. O container biológico foi localizado. Cargado de outro. Oh, Dani, queres entrar por... Pelo pato de dentro? Dez segundos para a inserção. Quatro pessoas a ver? Oh, my god! Eu mori... Aconteceu a unhares. 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 Aconteceu o alhares. Creta de novo localizado. Procedire até sua localização. Não, não. A mão está aqui. Tá. Só estão ali. Tá no... Estou em permanecer por remunição. No teu micro. É no grupo. É... O que? O que? Tem um gajo por aqui O Murilhos Temos um gajo a esquerda A direita O que? O que? O que? O que? O que? O que? A chai desculpa O que é isso Pelas costas Uma fraca toda Estava aqui até tal coisa É só do esse Esse cara não joga nada Eu sou para direita Eu sou para esquerda Banho do Morro Eu só vi o gajo aqui à nossa frente e eu tentar tirar o Wu Eu os estranho O gajo está com um cena na mão Eu os estranho Nada a Fliquion essa Calra então estou só que fazia aí mais joca nudes Continua-te a ver aí mais Mandei umas cadas em todos os kills a esperar. Morre aí. Estás a dizer que estás com amorilhas, ou não? Vou novamente ao topshack. Está no leiro, diz amor. Qual é o topshack? Oh Maura, segui sempre vez ou não? Oh, estás a ouvir? Oh, a coisa. Isolai o dano que o amigo pode conseguir. Quem? É que ele pode ser. Não conheço que ele pode ser outro. Querem o meu spawn trap de SMG? Vou-vos mostrar. Olha, o Daniel Lantão é o top 4. Mentiroso. Temos o melhor. É o spawn trap de SMG. Entra. Por 3. Morre ainda é grande. Se tiverem espaço, eu vou. Se tiverem espaço, eu vou. A primeira vez está a dizer que as tisões. Ah, então saímos. Morre ainda há sempre espaço. Não precisa dizer o porquê, não? Estás lá do lado. Ela é de caminho. É isso. Não é? Depois é que um gajo com 1m e 10. 5 segundos. Os inimigos vocês montaram a atirar. Ah, o que é isso? Se tiverem espaços? Os inimigos vão em cima. Não há ninguém a spawnar aqui. Eles tomaram a mossa. Eles são a direita. Eles vão estar no lago. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Os inimigos. Está fora! Vou afinar a janela dos troféus, estou aqui! Ah não 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 não! Desfogou-se... Oh Zé já me estou irritando com estes gays Foi algum de vocês que abriu a janela aqui no site de massa? Sim, certo. Ele é o meu salto. Oh, então. Estão no salto de feios. Possivelmente já entrou. Cuidado. Estão até a esta aí. Não se preocupe. Eles vão estar a ganhar. Eles vão cair no nosso processo. Estão ali. Estão ali. Entrou um. Passa a outra. Um inimigo de escaneamento indo em sua direção. Minhas belezinhas toca-se desejar. Bosta, fiz mal. Eu vou cair. Eu só usei a smoke. Só usei a smoke mesmo para ver não ver. Coda-se eu não estou aceitando onde, caralho. Da porta do topalmo. Eu voltei os dois de vida outra vez. E foi removido. Olha. Por que é que... Por quem é que foi removido? Cabe da net. Fala. O problema de volta que é para ganhar o clube. Já. É que eu tinha acabado de ser reunido no bunker e fiquei em 50 Voltei para 10 por causa do atuar a jogar aceleramento Parabéns pelos teus 25 minutos que tu pôs Muito obrigado Sempre a subir Como aos 50 Como aos 50 Faz um unboxing da tua... Uma grafa de água Eu não consegui escolher a tempo Olha a boa É a boa e de 70 né? Não não Estás a chegar a cantar o Manoel Manoel, é a grande da Manoel Olha para o lugar da Oliveira Agora já não vem, agora vem a Morilhas Pois a Morilhas disse que devido Localize a container biológico Não exclui-se isso Eu continuo a ver um atal aí embaixo Eu não consigo me ver Estou a mandar escadas, eu não consigo trepar essa merda Não sou nenhum macaco O Paulo com Morilhas Olha, era a cozinha Melilhas, manda aí umas escadas, por favor Como é que ele conseguiu sentar que há um drone Um escadas Um escadas Já viste ele a sentar-se na cadeira Não, não Não É o Gaian Será que dá para tu com o Gaian Não poder usar o poder de destruir? Não Não, não dá não Olha, já passei o Antão Grande da nuva Antão Já estás atrás de mim Ei Antão, agora também estás mais longe Ei Antão Que vergonha Agora vejo o caer em baixo Opa, fogo, vou ter que pingar mais Espera aí, deixa-me usar o meu carrinho Tá um cá em cima Vou avalto aqui Pois não? Pronto, já estou a frente do Antão Há um dock? Não, eu disse só não Eu toquei um gajo em baixo Tá bem, cá para agora Eu a saber disso Então, Morilhas vai Prost não? Morilhas vai ou não? Ah, está aqui um Açor Um Açor aqui Um Açor aqui A metade de vida Na sala ao lado do... Acho que é dos troféus Acho que é assim que se chama Tu, nesse Alçapão Onde estavas a olhar na sala Tem um Alçapão Se tu queres lá vais ter com ele Oh Antão, estás a ver onde tu? À minha frente Onde eu pinguei está um... Ah Antão, acho que tem mais atrás Antão, acho que tem mais atrás Tão, tão, tão Está atrás de mim Toda do que está aqui Hum? Hum? Não sei Não sei Ei, horrível Como é que ganha da timing Para a frosta aparecer? Está aí, está aí O quê? Bem Ou então faz isto na boa Deixa que não me passe a frente Ah, já passou a frente Oh, ganha da timing Para a puta da frosta aparecer Então morre lá para eu ter E pode-te passar a frente Foda-se Usou o Alec O que é isso? O que é isso? Mano, eu estou farto destino Eu não consigo distinguir De onde é que eles puxam Caralho Cala-te Não, eu vou ter que passar a frente do António Desculpem lá Preciso de pontos Vamos lá pingar nas minhas câmeras Ah, eu vou agora com esta arma Eu vou agora com esta arma Pouça Será de grande não vale? Oh, Libraria Mas estão a brincar comigo, não é? Só pode Ah, de dois votos na Libraria Exatamente Oh, mas não Não façam isto Ok Oh, mas não Meu, eu queria votar no outro Mas sem querer me dei Eu pensava que ele ia dar tempo para mudar pra assim Ah, tá ganhando Tá no babo Tá no babo Tá digi Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Daniel Ah Isso que pode ser ou como é que? Ah não Ah, eu não Eu não sei para morrer nisso O que é 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 Pois não, tu não vieste, olha agora Não, eu vi O cara disse quando estava acabando Não, tu disseste assim ontem Olha, para estar lá às 10, não é? Eu sim Chegaste às 10 e meia Ah, eu disse às 11 Não, tu disseste às 10 Disseste às 10 Disseste às 10 Até me mandaste mensagem Olha, olha Calma, então O cara está aqui O print Está aqui a dizer que queres às 11 E tem aqui print Vai lá ver Está contigo E tu disseste assim Mas tu disseste às 10 cá Não disse às 10 não Não vamo às 10 Aqui na PC disseste sim Disseste Ontem Nem estava achando quando disse Eu estava assim Eu estava assim É de falarmos do Lion e tudo Man, como tu disseste às 10? Tu disseste às 10? Tu disseste às 10 Não vamo às 10 Não vamo às 10 Dronino ligue o Pindo para escaneamento Ele já está Oh, já me viu Mas eu já tive a tinta Desculpa O que é que é que é que é que é? Isso O que é que é? O que é que é que é? Aproximação de scanner inimigo, iniciando o relógio. Está lá na janela. Lá no canto. Estou a usar pelo frente então. Cuidado, não tens outro. Eu estava deitado atrás do corpo. Estava lá e não ia deitar naquela janela. Não tinha solução. Estava a subir escadas. Estava a subir escadas. Tem-se os dois aqui nessa porta. Uma na escada, outra na porta. Há uma pautada de aeronave. Ah, a minha mira pegou-se toda. Olha só, viejo, tens de perder a ronda a tua 1. Zé, ele ainda foi pior mesmo, assim matou-me. Obrigado, consegui ter uma bola. Estou muito estúpido, ele não estava a esperar de apanhar aí. Eles provavelmente vão para a garagem agora, não? Estes gajos também é uma merda, meu. Porquê de só nos calhar estes gajos? Não estou a pensar, se eu tivesse uma hortensão e depois ficaria um pão... Cadê? Ganhámos da bola. Não. Não, ganhámos da bola. Se não fosse a bola, ainda vamos ver. Ah, percebi. Eu pensava que estavas a perguntar se íamos ganhar. Não, não. Não, não. Não, não. Vais, filho, eu quero voltar a dar a jogar com a Shotgun, do seu motorista vir com a arma. Não, não, não. Não, não, não. 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 Só que se fizermos é melhor que essa arma. Exatamente, não. Acabei de dizer. Ah... Dez segundos. Vamos começar a vir com a Shotgun. É sério. Vamos começar a vir com a Shotgun. Vamos começar a vir com a Hulk ou a Doc. Não sei, acho que é o Hulk. Qual é que tu usas? É o Doc? Ah, tem o Doc. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu é raro usar isso. Eu já não coloco muito do carro da Twitch, mano. Possa! É, o carro da Twitch agora é bem podre. Tem bem poucas balas. Eu não gosto lá muito da Bering 9 que fui mil vezes mais a SMG. O Google do Ciclo! Olha lá mesmo. Estou pegando! Você pode me dizer porque eu estou pegando? Não sei. Eu também estou pegando, mano. Está a caravanca. Está a caravanca. Já está a caravanca. Estou pegando, velho! Está aqui em cima, Luke. Ah tá na banheira meu Foda-se não Oh eu Ah mano eu tô todo lagado Eu tô a clicar nas cenas Porque eu tenho um delay tipo de No cinema e caralho Eu ainda gosto do Capco Não gosto do Capco Não gosto do Capco Por isso é que eu me satei a jogar estes joguinhos Ah sinceramente Eu tenho que se foda isto O mais vale jogar NBR Concordo Eu já não jogo Fifa para não me satear Porque Fifa um gajo ganha um jogo Fica contente logo a seguir perto do outro Porque faz 10 remates O outro faz 5 Aqueles sem nem exemplo Como é merda Ganho 3 jogos muito bem Pois Fibas Chega ao mais interessante Massacre o gajo e perco É merda E no outro dia mamaste 8x0 E no outro dia Caralho Não quando chegava tem desgaste a mamar Olha só meu Oh eu estou a clicar no quadrado Eu estou a clicar no quadrado Já estou a clicar no quadrado Revolve o ataque 10 segundos 5 segundos e поряд Eu desejo contê-lo em biológico a qualquer custo. Tô zerando! Tô zerando! Vão aqui, mano! Eu tô acertado. Acertado não. Eu tô acertado. Eu tô acertado. Mais alto ainda, né? Não. Eu acertado. Eu vou passar a frente do portão. Tão gajos no portão? Sim, caralho. Espera aí, vou pôr-se no portão, para eles não verem. Lola, calma. Lola, calma. Nem sei como é que eles vão acertar a mim. Nem sei como é que eles vão acertar a mim. Entrou. É meu fogo! Mandei de shotgun, não tive tempo de disparar. Estão lá em cima tudo. Açor, aí. Aí, Dani. Estão uns 30. 20 para aí. Mas é que ele tá a mim. Eu fui para mim. Sento só o cardíaco ativado. É um termite, Dani. É um termite. Oh, foda-se o cardíaco ativado por uns pés, por quê? É um termite, Dani. Tá em baixo, acho. É um termite. É um termite, Dani. É um termite. É um termite. É um termite. E esse cardíaco pode picar, foda-se. Deixa eu te procurar. Deixa eu se botar com uma pisa. Não sei de onde, mas. Deixa eu ser. Passou. E eu também. Deixa eu ver. Tá aí, Mantal. Bem, bem jogado. Calma. Acho que o último está aí fora. O gajo está a picar. Espera que o gajo vim. Espera que o gajo vim. O gajo vai tentar estar a picar. Ele estava a picar onde estão. Por isso ele agora deve estar lá à espera que vão te apanhar a cabeça. Restam 10 segundos. Restam 10 segundos. Restam 10 segundos. Nós devíamos ter ganho logo esta ronda que eu fui burro. Devíamos ter ficado 3x1. Porque eu estava com a SMG e fui ficar para a shotgun. Eu não tive tempo de disparar para a shotgun. Foi lá em baixo? Ou não? Não. E aí eles ganharam por isso. Se não forem lá para baixo. Se não forem lá para baixo. Tetshack, por isso. Viu? Pode bater. Não, deixa eu estar dando. Vai finca, finca. Não era muito preciso o Tetshack. Na casa de telefone. Sim, mas eu não confio nessa Twitch. Ah, eu também não. É... Eu não peço que estava a falar com vocês. Tu estás a falar com a câmera. Com a minha mãe. Ah, como? Em baixo, não é? Não é só em baixo? O que? Eles estão a ser inteligentes. Eles nunca quando perderam uma das rodas. Não, eles foram inteligentes. Porque eles sabiam que nós pensávamos que era lá em baixo. Então eles foram para outro sítio. E é para nós levarmos os agentes lá de baixo. Olha, biblioteca. Biblioteca, biblioteca. Biblioteca? Ah, não. Não é. Eles estão aqui para dar 10. Um bar, caralho. Ah, isso. Ele é para um 3. E aí, eles estão de cima da 5. Aí meteram 2 miras ali. E aí, está certo. Próximo. Eu vou tirar eles. Eu vou tirar eles. Eu vou tirar eles. Não é importante isso. E aí, eu vou tirar eles. Eu vou tirar eles. Eu quero ver te ver. Delector, unicamente o... Pólvore. Que é para que eu ia entrar. Eu vou passar muito caramba. Espera aí cara. Eu vou conseguir. Olha, tem que levar. Vai por aqui. Ah, eu não. O que é? Está aqui. Authenticando. Nossa. Agora dá-lhe a banhar. Está cá. Está cá para dentro, Danie. Sim, sim. Agora dá para cá na pessoa. A vez já está aqui. Isso é onde? Qual é que eu coloco? Olha cara. Olha cara. Isso é a Twitch, caralho. Só que posso caer, meu. Não vou ver ninguém. Não sei se estão baixo. Já me dá a ver nesta sala do bar. Com a mira também não. Vou ver lá em cima das escadas. Lá em baixo não vou ver o drone. Está aqui! Está aqui! Então está aí! Passou a caveira! Bem! Lá em cima penso não esteja... Não sei, não vou dar caldo porque tenho medo de errar. Lá em cima! Lá em cima! Vou ativar! Lançando granada flash! Olha! Estou matando um gajo! Está aqui! Está aqui a sorte! Está aqui a sorte! Vigila! Matou-me! Estou agado! Agora não! Vai! Um gajo em cima! Um gajo em cima! Está uma mira dentro do ponto! Estava onde? Na biblioteca? Não! Estava no computador! Este gajo está aí a andar as voltas. Não entendo! Porra! Não entendo! 40 segundos Ou se tem duas miras aí, se não entrar mal Está nas escadas, nas escadas então, atrás de ti Atrás de ti então Eu pinguei O cara já estava a disparar Vai para aí, vai A mira estava dentro do ponto Tem que estar dentro do ponto 15 segundos Estou à esquerda, está dentro 10 segundos Está aí então Esquerda Então estava à esquerda Eu sei que estava à esquerda mesmo Mas disseram que estavam os dois à esquerda Estavam à esquerda E depois eu disse à direita Bom gajo jogar isto, mas vamos jogar Eu não sei se vou jogar mais Eu não sei se vou jogar mais Não, não Não, não Vá lá Vá lá Ele já não vai jogar Não sei É Mano, aquele gajo também estávamos dois para dois Foi logo morrer feito estúpido Vá lá o Dunio O gajo é um nube É que é um biado que eu quero Estou no Dunio Tu nem se lua Não, tu desvio podes Estou lá Entra lá Entra aqui, já estamos aqui dois Ah, estou bom O dele está aqui Entra no Dunomorilhas Espera aí, só se o Terno vier O Terno não vem jogar ou não? Estou confuso Está aqui Ou seja Estou passando Ah, agora tem que sair de Nap Agora sai do L'OB Tem que entrar outra vez Vou criar L'OB Eu vou criar L'OB Deixei-te joga sério É a última vez Como não há de se jogar Não o vou jogar É isso Estão entrando no fundo. Só que oito. só faltou tá só essa é sempre tá e a oliva não vem jogar com nós para nós olha lá em que armas é que pode calhar e coisas lendárias e vamos lá muitos delas é lá no jogo do capitão é que me caiu uma cama lendária não sei qual é que foi foi lendária não sei se foi cama não sei o que é que foi sei que me caiu uma coisa lendária meus amores também me caiu uma coisa lendária eu não sabia o que era e eu descobri que era a Ivana ou não sei não os amores também não é deve ter sido um headgear ou uma cena assim um podó que não se calhar é para a finca ou para o lane cada 2 queremos para eles lendárias oh carregado tu vens eu vou jogar no B&A eu adoro-se ah É isso, basta jogares tipo bem e ter um monte de dinheiro naquilo, consegues ser feito isso. Não precisa jogar bem. Não, se chegares uma merda não, se chegares faz um... Já gosto de quitar na primeira divisão. Qual é que estás aqui? Não jogam o cu. Ai ai, tem 2 milhões de XP com os sleds. Único jogo que o Jagovski joga bem é a Minecraft, Skyward. E aquele jogo dos paiseiros? Então, sabes o que é Skyward? Sabe o que é que é mais grande? Então, vou jogar comigo Skyward, se faz favor. Vamos jogar Skyward, se faz. Team Skyward, são merdas. Não, não, vocês vão ver. Estas rockets agora, puta que porrido. Oliveira vem. Olha, Oliveira não vem. Não, não vem. Ah, se eu ganhar os... É qualquer um que é de super final. Ou contra os Cavalier, ou contra os Mainboxes? Puta, galera, galera. Espera, espera. Eu tenho que mandar a conectar os play-offs, tá muito à toa Eu ainda não cheguei os play-offs Olha, eu estou nas meias finais, controlando... Não, 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 não Olha, só são 5x4, olha 5x4, olha E aí, já voltou? Já, já voltou Já executava a Didi e agora voltou Agora os gajos ficavam 5x4, não é mesmo? Já te estou com o Voron, vídeos, 80, não? 72 Ué, eu estou animando que tu Tipo, agora eu não joguei esta semana quase Estou eu, não estou nem jogado há boias, já não jogava há duas semanas Esta semana quase fiz tipo um jogo Fiz tipo um jogo no último fim de semana e depois não joguei mais Diogo, sabes quanto é que o Rita está? Está melhor que vocês todos Está a quanto? 83 20 anos, não apostos? 30 30 Hum, está bom Estás a supear, estou deAI Pois é, mas ele disse que não gosta de jogar Micahia Ele disse que era impossível dividir o boneco até ganhar os altos sem muitas dinheiras Não é não! Nós estamos aqui em uma área de bombas protegidas Ó o que eu estou aqui ainda sendo! Aqui também! Nós não jogamos assim há tanto tempo e olha... Certo! Não não, espera ai! Na NBA das capras a vocês! Veio tipo a meio do verão! No final do verão! Já tava a nível 83 Sem ter posto um único centímetro Um teste de 5 centímetros Alguém tem chato de dano para ouvir isto tudo? Ah, e o meu rato no My Park era tipo estrela U Eu já pedi para os outros parques e tudo Há rancos no My Park, não sabia Portanto não venham com o congresso Se eu andar para chegar ao Doral 90 Por mim é forte E o que é isso? E o que é isso? Estás a pôr a minha frente Eu... olha eu comecei quando não sabia Depois de nós fazer Estou a ver ao Doral Eu comecei não sei quanto tempo Mas lá no início não jogava NBA Porque não sabia como é que se passava a bola Eu não sabia o passo Estou a... quase 70 É bem fixe ver como era antes E como está a ficar Eu antes estava bem fazer 3 pontos Agora já consigo fazer tipo 18 pontos Só em triples Tens o nosso triplinho Não digas Se fizer dunks e isso faço mais pontos Na época do meu irmão tipo chegou aqui ao quarto Eu estava só a fazer triples Tipo Acabei o jogo com... Estão aqui, estão aqui Eu só marco o tipo Não quero mais, não quero mais Lívar, faz um AIS Será que é o AIS? Estou ali, velho Mas eu agora como vou usar contra nós Estou aqui, estou aqui Oh puta Querem roubar o AIS ali agora Volta para trás AIS Eu não estou aqui Estou aqui Estou ali Estou ali Estou ali Estou aqui Estou aqui Estou ali Eu estou aqui Estou aqui Estão ligados para o B. Estão ligados. Cuidado, vai aparecer na porta, na porta. É aparecer na porta, na porta. Não, não entra. Não, faz bem, pica para a esquerda. Estão a ver. Está de fogo, meu. Tu não estás para trás, meu. Estou a falar uns em cima dos outros. Eu ia fazer logo isso ao início, disseram-me para não ir para aí. Oliver, como é que tu não houve um gajo a entrar por trás de ti? É isso, é que eu levou um dia para dar uma carro alto. Eu morri para outra ferida. Não, agora é para arrachar o gajo e morreria eu. Eu nem acho que eu sabia que ele estava lá. Ah, estou para quem? Não, tu sabias que eu creio disso, mano. Para sério? Eu não disse nada. Eu não sabia que estava no tambor. Graças a Deus que eu vi o chegamento. E tu mais sabes que tu morrestes, nem foi para o gajo que estava lá. Foi para outro, por isso. Sim, Oliver, mas eu pedi ele ter morto mais cedo. Ah, bolo do caralho. Talvez se não tivesse dito algo onde eu estava, eu não tinha morrido para achar que tinha morto esse gajo, mano. Eu disse duas vezes. Dizeste duas vezes quando eu já estava morto. Olha, não, isso é Daniel. Ah, tu, tipo, quando mudas de equipa, aumentas o salário? Não. Não, dá para pedir mais. Dá para pedir mais, mas agora já não dá. Porque no primeiro season não dá. É, como é isso, está tudo, não é? Teste, tipo, em galhos, não é oficial na equipa. Tu... Tu tens uma season para fazer isso, e depois quando acabas esta season, tu, então, escolhas a equipa que quer, não? E podes pedir mais minutos, mais salário, ou então... Quando é que isso... Quando é que está para fazer isso? Ah, vou pedir mais minutos. É, tipo, não é assim. É, mais salário. Não dá para fazer a equipa. Tu pede só dinheiro, ok? Sim, sim. É o que eu estou a dizer. Vou pedir mais minutos e mais coisas. Vou pedir o híbrido. Eu pedi os dois. O meu. Eu pedi os dois. Dois vezes os dois. Bom, então, se calhar, nessa season não peço só dinheiro, que é para conseguir evoluir mais rápido. Depois, na próxima, já peço mais tempo. Você não quer se tocar por aqui? Pode ser. Vê lá sai passos. Tenho medo de... Vê lá. Não. 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 Ganhas quantos salário, Daniel? Está na porta. Não sei. Agora na porta. Pô, das fotos eu não sei. Caralho... Ele foi lá meu! Está aqui ou está aqui na direita? Na porta. Lege. Eu não sei quando ele ganha. Até que ele vai ter. 545? Só. Esse aqui é o lege no caixa. Não, não. Passa, passa. É rompo inteiro, tipo. Dois meninos já foram para o outro lado. É depois. Agora. Tudo bem então. Usa o leque então, que eu acho que eles querem puxar morilhas. Está na hora de sair! Não, assim eles não conseguem puxar. Não, era em cima de mim. Foi o que então matou. Estou a ser avistado, não sei onde. É Valk, é Valk. Ela veio cá fora com uma camara e o que chegou. É Valk! 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 Esse gajo é uma vada do cara. É! Ninguém vai matar. Olha lá. O que é? Eu poderia ter ficado num jogo sem ter vindo, mas pelo menos. Eu vou seguir para Fortnite. Podia estar no Fortnite há mais tempo. Eu vou seguir para NBA. Tu queres ir do Zodaniel? Sim. Vou tirar a personagem. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. O que é isto aqui? Foi o timing. Quando eu tirei para a parede, Murilo também tirou. Então ele abriu e a granada foi para ele. Vou tirar para aqui. Sai de aí. Oliveira, sai de aí. Não, Oliveira. Não, não, não. Não, não, não. Isso. Isso. Aí podes pressionar. Eles são aqui. Eles atacaram por aqui. Estão gachos da minha direita. Essa auto está. Estão gachos daqui quando estou ouvido. Estão conseguindo até aqui. Estão aqui. Elas estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Ah, para andar de cima! Aqui, aqui, aqui! Bem, bem ali. Está aí o ultimo ou não? Não, já matou ali. Bem, já. Não, eu tenho que furar, eu tenho que furar. Eu tenho que furar. Eu tenho que furar na calça, não é de praça. Sim, eu tenho que furar na calça. Eu tenho que furar na calça. Eu tenho que furar na calça. E as belezinhas estão bravos para despertar! Não é com cá. Estão reforçando a janela! Prepara-me! Vamos ver se há algo de chato. Quem é que abri coisas? Foi ele, foi ele! Ele está a dronar aqui! Calma, Oliveira, calma! Ele está a aplicar, Oliveira! Está aqui para dentro! É, este não é o ultimo. Não sei, eu ainda não vi algo, ainda não piquei a janela. Aí está aí, aí está aí, aí está aí, aí está aí! Está onde? Está a 30. Está lá fora, Oliveira foi picar, mas não pica. Aqui! Está aqui, está aqui! Está na janela ao pé de ti, então? Está a uns 30. Ele está lá fora. Está na janela! Ele está lá fora. Vai, já está do local! Brigai, pingai! Ele vai estar lá o tambor! Eu vou lá com o Droga. Está aí, Oliveira! Ele está lá no tambor da Angola! Está, 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 está. Está, está. Ele está no tambor! Eu vou drogá-la para dizer a alguém não piquem! Esperem por ela. Droga, droga, quando droga vai? Ele estava no pilhado. Ele estava no pilhado. Ele está à esquerda. Foda-se. Olha, ficou soro. Está a picar as escadas. Ela vai pelas escadas. Pica, tens o meu pixel, Oliveira. Oliveira, Oliveira. Oliveira. Oi Oliveira! Hi Oliveira! Oliveira! Oliveira, olha! You're just letting pass it! Oh my God. Está chegando a tough one Oliveira. Estou bem comigo em seu lugar? Oliveira, deixa eu passar. Oliveira, queria-te um tiro de shotgun. Estava em 25 uns. Ainda acho que alguém anat até. El Homem. Olivaira, continua preocupado com os cubes. Eu sei que falhei boiteias à frente dela, mas mesmo assim puse uns 20, era só um tiro nela. Estavam 2 para 1. Eu também falhei, mas isso aí na portagagem foi a correr. Sim, mas o Olivara apanhou-a por trás. Estava ela a disparar para ti e a Olivara estava atrás dela. Oliva só, Olivaira. Caralho. Já começo. Não diz era atacado, ok? Não, como ela estava drogada, tem que ter. Não, o cara fazia bem, ela estava drogada. Falha boiteias a tiros. Não a conseguia ver por causa da bosta de tambor e que eu tenho uma evação qualquer. O cara deixou lá uns 20. Não, não, tipo uns 20, 30. Estava a 1, estava. O Morira já tinha estado, depois ele não tira ela. Quando ela me matou, eu tinha aposto por uns 30. Quando ela me matou, estava a 1, estava. Não estava a 1, porque eu ainda vi a barra, mas era tipo um centímetro de barra. 10 segundos para inserção. 5 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Por agora, você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Se calhar eu também estou aí, eu vou atacar o meu bem. Olha o desativador está aqui, eu vou comer. Um desativador foi protegido novamente. Um desativador foi protegido novamente. Eu tenho um sledge. Eu tenho um sledge. Eu acho que é a primeira vez. Nossa. Eu acho que eu abro aí,ANE, se eu faço. Parabéns, parabéns. Uma merda. O meu destino é que eu ia jogar. Ai, não, não, não. Deu ser vindo NBA, Daniel. Foda-se, olha, exatamente. Foda-se. Tá, sr, tá um, sr. Pus um sr aqui. Eu não consigo, mano. Tá, sr, um. Um agente aliado. Já estão uns 20. Perdemos a altura. Vai logo. Agora vai atrás da pintura. Estão ao campo aí, a ver se eles lucham. Tens um minuto e meio, espera um bocado. Estão a rechar, Oliveira. Oliveira, mas que onde tens fora? Mas tu tens as astra e não houve, meu. Dá os truiz as astra onde eles faz favor. Ou não, ou parte ao mal. Ou então, fazemos assim. Tu partes ao meio os astra e eu fico com metade. Fica espontado. Eu também não vou jogar isto. Não é eu, Fogo. Bom, espero que tenham gostado da live. Peço desculpa por estes últimos minutos. Tchau. 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 Tchau.